Quero dar o melhor Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não vou me importar Eu não posso me calar Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender a te adorar Senhor em Espírito e verdade Aleluia Levanta sua mão comigo Levante Quando você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé Ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Outro é mais excelente Glória a Deus 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 Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falho Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o que lhe apraz Ele só faz o melhor pelo seu Ele vai além do que lhe apraz Ele vai cumprir o que lhe apraz Ele vai cumprir os seus planos em mim Ele vai cumprir o que lhe apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Levanta as suas mãos e cante, acredito Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver Acredito sim, acredito sim Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Aleluia! Glória a Deus! Sim, Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel, Deus é fiel Declare isso para a tua vida Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Eu não morrerei Eu não morrerei Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou para mim Eu não morrerei Eu não morrerei Eu não morrerei Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Põe a mão no seu peito, Dina Sim, Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Cante seu irmão isso agora, tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Agradeço a Deus Aleluia! 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 Que os mandamentos sem obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu voltar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Eu não correrei atrás de bênçãos Oh, Deus, sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Levanta a sua mão e diga Bendito serei na terra Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito Bendito serei Na terra Bendito serei O teu poder de estar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Bendito serei Onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito Bendito serei Na terra Bendito serei Eu obedecer a sua voz Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Bendito serei Exalta o Senhor Aleluia Ele é o Deus de promessas Bendito serei Oh Deus Adore seu santo nome Exalta Ele Outra vez Outra vez Não te assomos, sou teu Deus, te fortaleço Não temas, te ajudo, te esforço Com a destra da minha justiça Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão Os que se indignarem contra ti Não temas, tornar-se-ão em nada Os que contenderem contigo, perecerão Porque eu, o Senhor, meu Deus Te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo Não temas, não temas, não temas Não temas que eu te ajudo Não temas, cantinhos, sou eu quem vai contigo Não temas, não temas, siga em teu caminho Não temas, não temas, não temas Não temas, altos porém, rios e fontes Porque eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo Não temas, não temas, não temas, não temas Não temas, eu te ajudo Não temas, não temas, eu te ajudo 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 Aleluia Aleluia Não temas, eu te ajudo Não temas, eu te ajudo Eu te ajudo No meu barquinho No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o Senhor, eu te ajudo Se o medo me cercar Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Só que que ele disse Glorifica o nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Comigo, o povo de Deus O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao fim de alguém Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele arrasou O medo me prendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Canta igreja Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barco em alto mar O meu barco em alto mar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Te guia o Senhor De ser louvado Para todos sempre Qualquer momento na vida Sempre Queremos te adorar Te louvar E doarei louvores Louvores Não cessarei Meu canto Não pouparei Acabo-me Mesmo na dor A meu Senhor E voarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra meu Senhor Eu canto Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu espírito é de adorador Te amo Te adoro Senhor Aleluia Entoarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Mesmo na dor Pra meu Senhor Eu canto Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu espírito é de adorador Senhor Te amo Te amo Te adoro Senhor Vou doarte no meu coração Há uma alegria que invade meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Quero aproveitar o momento E vou adorar Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu espírito é de adorador Te amo, te adoro Senhor Aleluia E doareis louvores Não cessarei Meu canto Não pouparei Atrae Mesmo na dor Pra meu Senhor Eu canto 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 Pra muitas vidas Eu canto 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 Aleluia Glória a Deus 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 Amém. 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 Do Teu abrigo E então Seus olhos Me viram E eu fui resgatado Com Sua graça Me achou E então Foi lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta E de nada Eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do Teu abrigo E então Seus olhos Me viram Eu fui resgatado Com Sua graça Me achou E então Eu fui lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Jesus Quem me sustenta Jesus De nada Eu terei falta E só não estarei E só não estarei Me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei O amor que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar Em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Contigo Nunca vi em nenhum lugar Ao lugar O amor que você me mostrou O amor que você me mostrou Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Pra viver contigo Porque mesmo Porque mesmo antes Eu escolho voltar Primeiro Eu escolho voltar Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar Em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Comigo Não Eu escolho voltar Você me chamou Eu escolho voltar Eu escolho voltar Eu escolho voltar Porque mesmo Você me chamou Você me chamou Se inscreva. 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 Se inscreva.